Sejam bem-vindos ao canal Admin Tech, eu sou o Alan Jones e se você acompanha o nosso canal, você viu em um dos nossos vídeos na qual nós falamos sobre podcast, que provavelmente o nosso canal teria um podcast. Pois é, nós realmente concluímos esse projeto. Essa é mais uma das novidades que o nosso canal está trazendo para vocês, entre várias outras novidades que nós estamos preparando. Então sim, nós lançamos um podcast. Esse podcast especialmente será para conteúdos administrativos. Vamos continuar postando vídeos de administração sim, aqui no YouTube. Porém lá no podcast nós podemos ter um papo mais elevado, podemos conversar mais abertamente e de uma maneira mais simples sobre todo o conteúdo administrativo, na qual a gente vai aprender de fato de uma maneira bem relaxada. Mas lá nós também vamos falar sobre tecnologia. Vamos falar algumas coisas referentes à semana em si. Quando saem novidades aí na semana, nós iremos separar de 4 a 5 novidades para a gente falar um pouco sobre o que anda acontecendo, o que anda rolando aí no mundo da tecnologia e bater aquele papo bem legal. Os links para você se inscrever e começar a ouvir os nossos podcasts estão na descrição do vídeo. Caso você esteja se perguntando o que é um podcast, você está no vídeo certo, porque nós iremos falar exatamente sobre podcast nesse vídeo. Não somente o nosso, mas podcast de uma maneira geral. Então, para falar de uma maneira mais resumida, o que seria um podcast? Seria basicamente um YouTube, só que para áudio. É uma outra plataforma de entretenimento na qual nós podemos compartilhar conteúdo, mas apenas por áudio. Muitas pessoas que também têm canal no YouTube usam a plataforma de podcast. Lá você pode encontrar piadas, notícias, entrevistas, entre muitas e muitas, muitas outras coisas, porque é um outro mundo a questão do podcast. Se você sempre quis ter um podcast, você sempre quis saber como criar um podcast, quais são as ferramentas, o que você deve fazer, nós iremos falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Primeiramente, para fazer um podcast, você tem que entender pelo menos um pouco de edição de áudio. Por quê? Para fazer um podcast bem legal, você pode fazer uma abertura para o seu canal, você tem que ter uma música de fundo. Não é necessariamente obrigatório que o seu canal tenha isso, mas ele vai ficar mais chamativo se ele tiver uma abertura, se ele tiver uma música de fundo, se ele tiver um efeito que você vê muito, ou melhor, você ouve muito nas rádios, que é quando o locutor está falando, a música de fundo está mais baixa. Quando ele fala, o tom aumenta, e quando ele fala novamente, o tom abaixa. Isso é muito fácil de fazer, e essas coisas vão dando um charme maior no seu podcast. Você precisa se atentar ao conteúdo dele, se seu canal de podcast será sobre tecnologia, então fala sobre as tecnologias já existentes, mas as novidades também, o que está por vir. E não tem pressa, o podcast é para você realmente se soltar, você conversar, se você tiver pessoas para você entrevistar, você manter aquela conversa bem legal. O podcast não tem uma limitação específica de tempo, como o YouTube tinha antigamente, que eram 10 minutos. Você pode fazer até mesmo com o seu próprio telefone, com o seu próprio smartphone, você bota no gravador, grava, e depois upa esse arquivo. Logicamente, se você tiver algum programa de edição, você faz as devidas edições e depois carrega esse vídeo para a plataforma. É gratuito? É, é sim. Tanto a criação quanto a publicação é gratuita. E eu vou mostrar para vocês hoje algumas ferramentas para criação, você fazer aquele podcast legal, aquela gravação bacana, e também para publicação. Então, vamos lá? Aparentemente, ela parece com aquele programa, o Virtual DJ. Só que ela é a Speaker Studio. É um programa gratuito, certo? Um programa totalmente gratuito. E você vai poder ouvir a sua gravação, você vai poder adicionar trilhas. Vamos trabalhando com ele aqui. Nós temos aqui a playlist, aqui você pode colocar várias trilhas de áudio, que você sabe que vai usar no seu episódio específico de podcast. Temos aqui duas trilhas específicas, e tem aqui alguns efeitos. O programa é gratuito, então ele já vem com esses oito efeitos aqui, porém, se você quiser mais, você tem que desembolsar lá no site dele. Eu vou só colocar dois aqui para a gente ouvir. E vê que ele vai abaixando gradualmente, assim. Temos esse outro aqui que é de clique, que é de fotografia. Então, aqui são alguns efeitos para você usar durante a sua gravação. Você vai estar gravando, vai estar fazendo o seu episódio e você pode colocar. Assim como tem esses efeitos prontos, mas se você tiver o áudio MP3, se você tiver o áudio de algum efeito de chuva, algum efeito de grito, algum meme, você vai poder colocar sim. Aqui nós temos já o track 1 e o track 2, que você pode colocar dois tipos de música que você geralmente usa em todo episódio, né? A playlist, você vai colocar aqui, eu costumo colocar aqui exatamente o quê? A música de fundo. Se você tem uma música que você gosta de usar como música de fundo, essa música tem somente um minuto ou dois minutos. Você vai fazer o quê? Você vai abrir um editor de áudio, né? Você vai copiar essa música, cortando o que não é desejável nela, cortando, copiando e colando, copiando e colando, até que essa música tenha uma duração maior. Geralmente, deixa essa música com uma duração de uma hora. Salva esse MP3, como a gente sabe MP3, música não é tão pesada. Então, você salva ele e aqui você vai adicionar ela como música de fundo. Ao apertar aqui em Start, você tem a opção de Live, ou seja, o que você vai estar fazendo aqui no momento, a sua voz com a música de fundo e todos esses efeitos vão estar sendo transmitidos na hora para a sua plataforma. Ou você pode optar por Offline. No caso, você vai fazer a gravação e depois você salva e você posta depois, né? Eu geralmente uso o Offline, porque qualquer coisa, se não tiver ficado do meu gosto, como é um arquivo salvo, ainda tem a opção de eu colocar em um outro programa de edição de áudio. Eu geralmente uso esse aqui da Adobe, é o Audition. Aí a gente edita ele e depois coloca. Então, essa é uma boa dica, uma boa plataforma para você usar, né? Que é um programa gratuito, totalmente gratuito. Tem muitas funções, você pode aqui ver os microfones, seu microfone interno, seu microfone externo. Você pode adicionar muitas coisas legais. Então, se você quer uma review, se você quer um tutorial específico desse programa, do Spreaker Studio, deixa aí nos comentários ou entre em contato com a gente lá pelo Aire e fala, eu quero saber exatamente, eu quero que você me mostre com trilhos de áudio, quero que você me mostre como é que faz para poder eu falar e o som diminuir e depois quando eu terminar subir, porque a gente sabe que durante o texto, durante a nossa narração, tem certas horas que o texto foge da cabeça, o que eu vou falar? Então, como o podcast é uma coisa que não está sendo visual, que não tem pressa, quando você terminar de falar que o áudio subir, dá tempo de você, ó... Deixa eu ver agora o que eu falo. Porque aqui no vídeo a gente sabe que tem que trabalhar com edição, fazer alguns cortes, porque é natural a gente errar muita coisa durante a gravação do vídeo ou até mesmo gaguejar ou fazer isso ou olhar para algum canto que não é devido. Já no podcast, você se sente mais à vontade para fazer esse tipo de coisa, porque depois você trabalha na edição. Então, esse aqui é o programa que eu uso e que eu recomendo para vocês. Só que eu vou mostrar aqui para vocês outras plataformas. O Castbox. Se você já trabalha, se você já faz podcast, com certeza você já ouviu falar desse aplicativo. Para você que está querendo aprender agora, vamos ver, vamos falar sobre este maravilhoso aplicativo. O Castbox consiste em que? É um site, é uma plataforma, que você vai poder encontrar os canais de podcasts por lá. No aplicativo você também pode fazer. Só que o aplicativo tem a vantagem de você poder fazer a gravação em si. Você vai fazer a gravação e lá mesmo você cria o seu canal de podcast e você upa esse arquivo. Não é difícil, não tem nada complicado, é super tranquilo. Aqui está o aplicativo. Logicamente, ele está liberado a versão grátis, né? Mas na versão premium você pode fazer algumas coisas a mais. Eu vou liberar para vocês uma versão premium. Ela só não pode logar com o Gmail, mas você pode logar com o Twitter e com o Facebook, certo? Link na descrição aí do Castbox Premium para você, caso você queira já começar a toda. O Castbox é bem legal, porque tem muita gente lá. O Zorra está lá. O antigo Zorra Total tem um podcast lá do Zorra. Tem muito podcast de tecnologia, de finanças. E, claro, nós também estamos lá. Bom, aqui no caso é o aplicativo podcast. Nós temos aqui a plataforma podcast, né? Aqui tem channels, que são os canais. Aqui tem os episódios. Eu tirei todos os episódios. Tirei os dois episódios que nós temos colocados aqui no Castbox por um motivo especial que eu vou dizer já já. Então, aqui tem toda uma plataforma para você trabalhar. Não é complicado o aplicativo. Aqui, você vem aqui, ó. New channel, novo canal. É um canal premium ou um canal free? É um canal free. Então, você clica e você já vai criar. Você vai botar a foto, a descrição, o título do seu canal, o e-mail, o contato e tudo mais. Daí já está criado o seu canal. Então, você vai clicar no seu canal e daí você vai upar os seus episódios. Vai estar aqui, ó, episódios. E você vai poder upload. No caso, você só consegue fazer isso aqui no computador. Se você estiver acessando a plataforma web. Na plataforma web, você tem essa opção de upload. Então, se você gravou o episódio no seu telefone, se você colocou no computador, se você editou, deixou ele pronto, no site tem essa opção. Você consegue fazer o upload, carregar esse arquivo pronto para lá. Infelizmente, pelo aplicativo, você só consegue fazer a gravação lá mesmo. Você não consegue carregar arquivos pré-prontos, né? Quem consegue fazer isso é esse outro aplicativo aqui que nós temos, que é o Anchor. Anchor, Anchor. Ele é um aplicativo bem legal. Qual é a vantagem que o Anchor tem em comparação ao podcast? Deixa eu... Eu vou abrir já já a plataforma dele web, certo? A vantagem que ele tem é o seguinte. Primeiramente, para a gravação do podcast em si, ele já tem um editor bem legal que tem possibilidade de você colocar introdução, você colocar finalização, você colocar música de fundo, você passar vinhetas. Então, ele já tem, ele já é um poderoso editor do próprio podcast lá dentro. Ele já conta com uma biblioteca de áudios, né? Alguns memes, alguns áudios, algumas músicas de fundos, ok de direitos autorais. Então, ele já é um editor bem legal para você poder trabalhar. O CastBox, infelizmente, ele não tem essa possibilidade. É o áudio cru. Você não tem essa questão de você botar, ter disponível introduções, vinhetas, músicas de fundo. Não. Você tem que fazer isso, editar anteriormente e depois upar o arquivo já completo. Já aqui no Anchor, você pode fazer isso sim. E qual é a grande, maior vantagem que ele tem? Você cria o canal no Anchor, você edita por lá mesmo, faz a gravação e edita. Ou você pode upar já o arquivo completo, tanto pelo aplicativo quanto pelo site. E qual é a maior vantagem dele? Esse único arquivo que você tem, totalmente carregado, episódio 1, 2, 3, 4, não importa, todos os seus episódios, ele vai distribuir para várias plataformas. Todas as plataformas e podcasts existentes o Anchor manda. Aqui está a versão web dele. Aqui está justamente no nosso perfil também, né? Aqui está o nosso perfil, tem uma breve descrição aqui do Anchor, ou melhor, do nosso canal. Tem o episódio 1 e o episódio 2 que nós falamos sobre tipos de lideranças, né? Você que é um líder ou você que trabalha na empresa e que você tem uma liderança imediata, né? Nós falamos aqui um pouco sobre os tipos de líderes com... A moto. Nós falamos sobre os tipos de líderes, os tipos de lideranças, o que mudou na liderança antigamente para cá. Falamos sobre Kaizen e Kanban também, que são duas ferramentas, dois processos aí. Um envolto a melhoria de processos já internos na empresa e outros é um aviso visual para, basicamente, economia, não desperdício. Digamos assim, escuta o que você vai entender. Então, olha só. Aqui na parte principal, nós já temos o seguinte. More places to listen, né? Quando você coloca, já tem aqui o Breaker, já tem o Google Podcaster, já tem o Pocket Cast e tem o Radio Public. Essas aqui são plataformas que o Anchor já pegou esses dois episódios que eu tenho e já distribuiu. Mas nele tem o iTunes, tem o Spotify, entre outros. Já vou até abrir aqui para vocês. Olha só. O Breaker, aí no caso, ele cria um próprio perfil para a gente e já está online aí para quem usa essa plataforma Breaker poder ouvir o nosso podcast. Nós temos aqui mais um perfil, na qual nós temos aqui o nosso podcast. Nós temos aqui mais um perfil, né? Também do nosso canal. Temos aqui outro perfil. Esse aqui é o do Radio Public. Olha só, é bem bonito o visual dele. Ele também indica para você baixar os aplicativos. Então, ou seja, quem é fã, quem é usuário do CastBox, quem é usuário do Anchor? Logicamente, tem usuários do Radio Public, tem usuários do Breaker. Então, você consegue atingir um público maior, né? Uma gama de pessoas maior através de um único aplicativo. Porque você grava para uma plataforma e ela faz o favor de distribuir para outras plataformas. Você também consegue acesso ao RSS. Tem aqui no aplicativo as opções de você poder copiar. Se você quiser colocar o seu podcast, se você tem um blog, você tem um site, você quer divulgar o seu podcast, você tem a opção de configurar para que a reprodução seja seguida, né? Terminou o episódio 1, já vem o episódio 2, já vem o episódio 3, o episódio 4, seguido. Então, você copia todo esse código para você inserir no seu blog, por exemplo. Então, quem entrar no seu blog vai estar lá vendo o seu conteúdo, mas vai ter o seu podcast rolando automaticamente. Isso você pode fazer no Anchor também e tudo aqui na plataforma online. Tem algumas coisas da plataforma online que são mais acessíveis do que, logicamente, a plataforma do mobile, né? Então, vejamos só. O que nós vimos até agora? Podcast é um outro mundo na qual você vai poder compartilhar o seu conhecimento, as suas piadas, o seu trabalho, fazer entrevista, ter um dinamismo aí sem mostrar o seu rosto. Se você que tem vergonha de fazer um vídeo, de se mostrar, você vai ficar mais à vontade fazendo apenas a gravação de um áudio. Então, você pode fazer uma edição ou não, mas você vai fazer todo aquele episódio. Geralmente, a gente divide os podcasts por episódios, categorias e episódios. No nosso, nós temos o AD Tips, que são episódios especificamente para administração. E nós teremos o Tech Tips, que são os episódios referentes à tecnologia, que são as novidades, as notícias das semanas. Você vai lá e confere. Todos os links dos podcasts da gente, que estão online até o momento, estão todos aí na descrição. Então, qual for a plataforma que você normalmente usa para ouvir os seus podcasts, vai lá, escuta o nosso e dá um coraçãozinho também. Aqui tem o Audition, da Adobe. Eu geralmente uso meus programas da Adobe, como vocês viram aqui, o Premiere, o Photoshop e o Audition. Eu acho ele muito fácil de usar, de utilizar, fácil para edição e tudo mais. Mas, como eu disse, é ao seu gosto. O importante é que você busque pelo menos um pouco de conhecimento de edição de áudio. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham começado a ter pelo menos uma curiosidade sobre o mundo podcast. Fique interessado, nem que você não queira criar o seu, mas já você começar a ouvir os podcasts. Tem muito conteúdo bacana. Dá uma olhada aí nos nossos perfis e acompanha a gente nos podcasts também. Eu agradeço que vocês tenham ficado comigo aqui até o final. Não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, dá já um curtir aqui nesse vídeo, compartilha ele com seus amigos que querem saber o que é um podcast, ter curiosidade, querem fazer um podcast, clica no sininho para receber notificações. Se você não chegou nesse vídeo aqui porque não foi avisado, é porque você se inscreveu, mas você não clicou no sino. Então, clica nesse sininho aí para receber um e-mail, para receber notificação no seu Windows. Ele te avisa sempre que sair um novo vídeo. Se você é usuário do Twitter, segue a gente lá no Twitter também e no Instagram. Estamos basicamente em todas as plataformas de redes sociais. E se você quer ter um contato mais direto, quer conversar com a gente, quer pedir vídeo, sugestão, quer tirar alguma dúvida de algum vídeo, quer falar, eu quero um tutorial específico daquele programa, é no Wire Messenger. Baixa aí o aplicativo Wire Messenger, W-I-R-E. Não é patrocínio, é apenas o aplicativo que nós realmente usamos aqui. Podemos ter um contato mais direto, coloco vocês nos grupos de administração ou de tecnologia e todo novo vídeo vai ser avisado no Wire primeiro. No Wire é onde você recebe as informações em primeira mão. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!